Boa noite, o Senhor disse nesta noite, confia em mim, confia os teus cuidados, as tuas preocupações a mim, os teus problemas, porque de ti cuido eu. E leremos Salmo 125, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Vocês estão entendendo? O Senhor está todo o tempo com você, Ele está em derredor do seu povo, Ele diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, o que significa que Ele não vai se abalar, as estruturas dEles estão fixas, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem segura com as próprias mãos esse monte. E Ele ficará firme para sempre, não vai ser terremoto, não vai ser maremoto, não vai ser twister que vai abalar nada, porque o Todo-Poderoso vai abençoar-te. Ele está dizendo isso, que Ele está contigo, você precisa fazer o que? Confiar deliberadamente, perpetuamente no Senhor, porque Ele é o teu Deus, a tua rocha, o teu escudo, a tua fortaleza. Confia no Senhor teu Deus, de todo teu coração, de todo teu alma, de todo teu espírito, porque Ele está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus vai te abençoar para todos sempre, você precisa confiar deliberadamente no Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite, tchau, tchau.